Fala aí galera do canal do Personal Maurício e começa mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar falando a respeito da turquesterone. Pra quem não sabe galera, a turquesterone ela vai ajudar muito no ganho de massa muscular. Ela vai ajudar a aumentar sua força, sua resistência muscular, vai elevar seus hormônios de crescimento de forma natural, então vai ajudar a aumentar sua recuperação muscular ali que acontece depois do treinamento, vai ajudar a absorver melhor os nutrientes da sua alimentação e vai ajudar até mesmo no processo de queima de gordura. Quanto mais músculo você tem, mais aumenta o seu metabolismo basal. Então realmente um suplemento muito completo pra você que tá querendo ganhar massa muscular, tanto homens quanto mulheres, vai ajudar demais. Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais de turquesterone, é só entrar nesse primeiro link aí da descrição e qualquer dúvida que você tenha, deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!